Olá, bem-vindos ao nosso Home Cinema da Campinas Decor 2021. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês todos os detalhes desse ambiente. Vamos mostrar como que a gente fez, qual foi a concepção disso tudo. Fica ligadinho, não vai perder nenhum detalhe, hein? Bom, vou começar posicionando vocês, né? Então nós estamos participando de uma amostra de arquitetura e decoração, que é a maior do interior paulista, chamada Campinas Decor. E nesse ano nós estamos com o ambiente do Home Cinema da família. Olha que coisa linda! A gente queria muito fazer o Home Cinema e esse ano ele é nosso. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre a concepção desse projeto, porque tudo começa com um pequeno partido, né? E esse ano eu quis colocar uma girafa dentro do ambiente. A gente gosta de colocar algumas peças que são um marco do ambiente, principalmente para Campinas Decor. E aqui, como nós temos um pé direito alto, duplo, eu tive a ideia de a gente colocar a girafa com o lustre na boca no nosso ambiente. Então vamos lá! Nós temos um ambiente Home Cinema da família, de 54 metros quadrados. Eu resolvi colocar tudo dentro de um único ambiente. Para quê? Para você vir assistir filme, comer, ir ao banheiro, preparar um bebidinho e não precisar sair daqui para absolutamente nada. Para isso eu fiz um mezanino com o pé direito de 2 metros e 20, um lugarzinho mais aconchegante. O pessoal que tem visitado a mostra fala que é o camarote do nosso Home Cinema. Qual que é o objetivo desse mezanino? Ter um lugarzinho mais VIP, mais reservado. Então vamos dar como exemplo. Os pais ficam lá em cima, num lugarzinho que tem uma adega, tem uma guitarra, um violãozinho, enquanto o pessoal mais do barulho fica aqui embaixo. Sendo que os dois lugares têm acesso à tela, obviamente. Vamos andando que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse projeto. Já começa por aqui. A gente quis dar uma sensação de cinema mesmo. Então eu coloquei dois pisos, dois degraus, na verdade, iluminados. Claro, porque todo o cinema que se preze tem um degrau iluminado. Então colocamos um super sofá de frente para a tela. É uma tela nova, chamada ortofônica, onde as caixas centrais ficam atrás da tela. E esse é um tecido, não é uma lona. É um tecido ortofônico que deixa passar o som, assim a gente não tem as caixas frontais. Eu precisava também de um painel bacana para poder receber essa tela. E nada mais digno do que colocar um painel cheio de girafinhas. Olha, esse detalhe é uma solução muito simples e muito bacana que qualquer pessoa pode fazer. Patrícia, qual o segredo dessas girafinhas que deram um super efeito e tal? Tem segredo nenhum. Olha, tem, né? Vou contar para vocês. São chapas de MDF. Sabe aquelas chapas de MDF cruas mesmo, de 6 milímetros? Eu pedi numa fábrica de MDF, que faz recorte, que faz caixinha, essas coisas, para recortar a laser. Então, na verdade, a gente pintou o painel de caramelo, de beijinho, e colocamos as placas pintadas de preto. Então você olha, você não sabe se a girafa está para dentro ou se a girafa está para fora. É simplesmente um painel de MDF cortado a laser, que a gente fez a parede inteirinha. E atrás da nossa girafa, a gente utilizou a mesma super tecnologia, super caréssimo, que são as placas de MDF, agora de 9 milímetros. Eu pedi também para cortar todas elas a laser, no formato hexagonal. Pintamos e eu fui colando com um PU na parede, nesse formato orgânico, para servir de painel para a nossa girafa. E essa é a grande estrela do nosso ambiente, a nossa pequena girafa de 3 metros e meio de altura. Essa girafa, a forma dela aqui no Brasil é nossa. Fomos nós que projetamos, desenhamos, a musculatura, tudo direitinho, obviamente baseado numa girafa de verdade, né? Mandamos fazer a forma e mandamos fazer a peça em fibra. Fizemos as ranhuras também da girafa, mas obviamente eu não poderia pintar a girafa de amarelinho com marrom, né? Afinal de contas é uma peça de decoração. Então nós pintamos ela todinha de preto fosco. Já no desenvolvimento da girafa, colocamos um fio de energia na boca dela para receber o lustre de cristais, que vai até a última patinha para poder ligar na tomada. E como ela é uma girafa que pode ficar tanto dentro quanto fora de casa, a gente colocou também uns ganchos nas patinhas dela para poder prender no jardim. Então essa é a estrela do nosso ambiente da Campinas Decor 2021. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso piso superior, o mezanino, que também... Ó, vou falar a verdade para vocês, tá? Eu sou uma arquiteta muito boazinha e vou contar todos os truques. Eu sou uma arquiteta que gosta muito de criação, baseado na criatividade, mais do que nas peças, caras, etc. Então o que a gente faz? A gente usa de criatividade, dos materiais mais fáceis e manda executar. Outra coisa muito legal, que tem um custo-benefício muito bom, é essa escada. É uma escada feita de serralheria, que esse guarda-corpo não tem nada de mais. Ele tem um ferro aqui, um ferro lá no fundo e um ferro atravessado. E nós compramos corda preta. Mandamos colocar os ganchinhos e passamos a corda no desenho que nós quisermos. E colocamos e fizemos, ele deu um guarda-corpo super estiloso. E nos degraus da escada, para dar um aconchego, para dar uma sofisticada, eu mandei colocar os degraus de madeira parafusados. Então, uma coisa muito simples, mas que já dá um chance no nosso ambiente. Agora eu vou mostrar o mezanino para vocês. Logo aqui na entrada já somos recebidos por duas guitarras e um quadro que é obra de arte do nosso escritório também, feito pelo TEL, com fita cassete. Esse quadro tem LED dentro, mas nós não servemos porque optamos pela luz do ambiente. Então, é uma obra de arte do nosso escritório. E aqui em cima nós temos um super sofá aconchegante, que dá para sentar e assistir a tela da mesma maneira lá embaixo. Aqui nesse cantinho, a gente tem um cantinho da adega. Então, a gente tem uma beer center, um lugarzinho para as taças, para os vinhos, gaveta para guardar saca-rolha e etc. Aqui em cima é um lugar de apoio para colocar bandeja, colocar uns petiscos. E aqui nesse canto temos também uma obra de arte da artista Marilda Bellini, que também participou da nossa última amostra e não podia ficar de fora dessa, né? Coroando e deixando o nosso ambiente ainda mais lindo. Esse lugar é o cantinho das guloseimas, não sei porque todo mundo adora. Então, aqui para vocês se posicionarem é o teto, que na verdade é o piso do mezanino. Por isso tem um pé direito um pouco mais baixinho, com essa marcenaria frisada maravilhosa que a sua medida fez para a gente. E aqui é todo o nosso cantinho da guloseima. Então, nós temos as bebidas, parte de lixo, micro-ondas, máquina de gelo e todas as guloseimas que a gente adora, né? Então, dá para você estar aqui preparando um petisquinho, preparando uma bebidinha e, obviamente, sem perder o time do filme, né? Porque a gente não pode perder nem um pedacinho. Então, todo o ambiente foi projetado para a gente ter visão o tempo inteiro dessa tela. Eu acho muito importante mostrar para vocês esse acabamento que nós fizemos aqui nesse cantinho da guloseima, que parece uma pedra aveludada. E, na verdade, é um material que a Léo Submedida faz para a gente, chamado Pertec. Essa cor é a cor Pietra, que lembra muito o mármore nero, só que velvet, que quer dizer meio acamorçadinho, fosco, opaco. Ele é um revestimento de alta fusão, ele lembra muito aquele vinílico que a gente utiliza no piso, sabe? Só que ele é um revestimento que aguenta altas temperaturas e aguenta água. Um revestimento mais versátil do que o mármore e que pode ser utilizado para fazer portas, painéis. Depois eu vou mostrar para vocês um painel gigante que a gente fez de Pietra Pertec aqui para vocês também. Então, um material super versátil, que dá para trabalhar em diversas coisas e ele é bem fininho, bem bacana mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês um lugar lindo também. Nem eu esperava tanto dele, mas ele superou as minhas expectativas, para falar a verdade. Nós temos no ambiente um lavabo, óbvio, para a gente não precisar sair daqui e não perder o filme mais uma vez. Esse aqui é o nosso lavabo. Vamos começar já pela porta, que é uma porta mágica incrível. Ela é toda feita de PVC preto e ela tem um vidro totalmente transparente. É divertido, porque as pessoas olham para o banheiro e falam assim, cara, como é que eu vou entrar nesse banheiro que o vidro é transparente, né? Totalmente sem privacidade. Mas ela é mágica, obviamente. Vocês estão vendo que ela é transparente? Olha o que acontece quando a gente fecha a porta. Ela fica branca, leitosa e totalmente vedada. Patrícia, como que isso acontece? Temos um sensor aqui na porta. Ela é ligada na energia. Ela funciona exatamente como a tela de LCD da televisão. Então é um vidro duplo, com o LCD dentro. Quando ela está aberta, ela está ligada. E quando ela está fechada, ela está desligada. Então ela fica branca, opaca. Esse lavabo ficou incrível. Sério, superou minhas expectativas. A Cuba é dos meus parceiros, dos meus fornecedores. A paisagista linda que trabalhou para a gente, que fez um trabalho impecável aqui dentro. Então nós não temos um espelho na frente da Cuba, como é o tradicional, né? Nós colocamos uma parede inteira de vidro e atrás dessa parede, tudo ripado, tudo madeirado. Teto e parede. E um paisagismo com iluminação, que dá aquele charme do verde com a madeira. Fica uma coisa bem gostosa. Ali vocês estão vendo a escada que nós subimos para o mezanino, tá? Nossa, Patrícia, mas vai dar para ver dentro do banheiro. Dá. Nós não colocamos a tecnologia da porta aqui, mas a ideia é essa. A gente conseguir ter um banheiro que possa ficar para uma área externa totalmente devassado e que a gente, num botãozinho na tecla, liga e ele fica totalmente branco, dando privacidade no banheiro. Então é realmente para mostrar as possibilidades de um banheiro. Como o banheiro não precisa ser totalmente fechado, quatro paredes, tá? Para a gente ter uma coisa bem legal e trazer esse jardim para dentro do banheiro. Obviamente, eu tinha que dar um jeitinho para a gente não perder o filme e o lavabo. Nem um takezinho. Então nós providenciamos uma televisão dentro de um espelho. Esse cantinho também é um cantinho muito especial, todo aconchegante, que é o cantinho da lareira. Essa é uma lareira a álcool, super simples de instalar. Você pode instalar na marcenaria, pode instalar em pedra, na alvenaria, onde você quiser. Pode ter vidro do lado e ela é abastecida com álcool etanol. Então, tem um tempo de duração, algumas horas, você abastece e ela liga e fica aquela chama linear bem linda, bem chique mesmo. E é um produto super acessível e melhor, funciona. Eu tenho em casa, eu coloco em todas as minhas obras e todo mundo adora, porque funciona e realmente aquece o ambiente. Nós contamos com a parceria da Léo Submedida, que fez essa marcenaria incrível. Eles fizeram a marcenaria do ambiente inteiro, né, obviamente, mas nesse cantinho a gente tem muita marcenaria. Então, nós projetamos um super ripado, que eu brinco com o pessoal, parece uma viga, né, um ripado, né? Mas é um super ripado. E aqui no fundo, o mesmo material que a gente tem na bancada do corredor de guloseimas, que é o pertec na cor pietra. Aqui a gente colocou para revestir a caixa da lareira. Então, aqui nós temos portas que abrem ali também. E todo o fundo do nosso ripado e esse fundo aqui que recebeu as luminárias da Única Luz, que é nosso super parceiro aqui na Campinas Decor também. As luminárias com essa iluminação indireta e onde a gente também acomodou o painel da automação da Casa do Som. Por aqui, eu controlo todo o ambiente. Então, o Apple TV que está instalado, o receiver, o DVD, a iluminação. Então, é um painelzinho bem bacana, muito simples de utilizar e que controla todo o nosso ambiente. A gente já deixa uma pré-programação, obviamente, mas a gente consegue mexer em tudo isso. Outro detalhe muito bacana é que a gente precisava estruturar esse mezanino, mas eu, como uma boa arquiteta, não suporto pilares. Então, a gente fez um pilar de ferro e depois eu repliquei o desenho do pilar, só esteticamente, para dar essa sensação de que o mezanino está flutuando, mas, na verdade, ele está estruturado por um pilar de ferro que está dentro desse detalhe em espelho. Eu sempre acho que as coisas têm que conversar uma com a outra, né? Então, nesse lugarzinho, eu trouxe a mesma linguagem de cordas que a gente tem no corrimão da escada. Colocamos uma poltrona bem gostosinha, bem confortável e umas prateleiras na frente da corda para acomodar a decoração. O nosso forro é outro truque. Todo mundo pergunta, mas o que é esse forro, Patrícia? Eu adoro um forro, né? Principalmente na campina de decote, aí que é uma coisa diferente. Então, o que eu inventei? Peguei prancha de MDF de 9mm, fui na mesma fábrica de MDF que a gente cortou as girafinhas e cortou o hexagonal e pedi para ele fazer como se fossem uns rios. Obviamente, eu desenhei o lugar que eu queria, mas como se fossem uns rios, como se fossem um vinco nesse MDF. E depois eu vim com um MDF mais fininho de 6mm, com 20cm de altura, e fui encaixando nesses rios. Subi ele no teto, pintei de preto fosco, deu um efeito super bacana que a pessoa olha e não consegue entender direito o que é e ajuda a gente na acústica. A gente cuidou muito bem da acústica desse ambiente, pondo o máximo de marcenaria possível, carpete no piso, cortinas de veludo, exatamente para a gente ter um super som aqui dentro e não incomodar os vizinhos. Bom, esse é o nosso espaço. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês aqui. A Campinas Decor vai até o dia 2 de novembro, fica aberto de terça a domingo, durante a semana das 2 às 10 e de final de semana do meio-dia e meio às 10. Eu fico aqui, geralmente no final de semana eu estou aqui o dia inteiro. Vem, eu quero receber vocês, quero explicar cada cantinho desse ambiente, porque obviamente, pessoalmente, tem muito mais coisa para ver. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. O que vocês quiserem saber, como foi feito, como que faz, eu explico tudo comigo e é jogo aberto. Pode comentar que eu vou responder todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí